O Bolsonaro deu uma entrevista ao vivo para a Rádio Auri Verde. Vamos fazer um react aqui. Olha que honra. Então depois eu comento essa informação, porque a minha prioridade está pronta para conversar conosco agora. Quem chega para conversar com a audiência da Auri Verde Brasil é o meu presidente Jair Bolsonaro. Presidente, bom dia. Bom conversar com o senhor. Onde o senhor está, presidente? Bom dia, eu estou em Santarém. Acabamos um movimento muito forte aqui. Eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da gente. E sempre que eu dou uma folga, eu dou uma olhada nos comentários, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista que é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar. É uma perseguição sem tamanho eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, quanto mais, o que não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão. É um compromisso que eu fiz com o presidente do partido. ensanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí. O que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então a declaração de agora, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. E um ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de... Isso aí vai pra todo mundo que falou que a gente tinha que se unir ao Valdemar aí, ó. Tem que se ajoelhar pro Valdemar e beijar, e comer o sanduíche de merda dele, porque vai ser melhor do que qualquer coisa. Olha lá, nem acabou a eleição e já deram a banana pro Bolsonaro, mas que coisa, não. De fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esses parlamentares, esses três estados, continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa, é outra história. Maranhão não vai ficar como tá. Eu sei que estou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecendo. O partido não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, na questão de quatro semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de dois deputados do... O Bolsonaro nunca decepciona a gente. Nunca. Nunca. ...o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias, lá o seguinte. Deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada pra ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas, esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais de uma vez, não é a primeira vez não. Pega em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro. Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra. Mas, candidato pra 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei em reunir com embaixadores? Meu Deus. Outro, que abuse de poder econômico, eu estou no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa ineligibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas, realmente, é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho, cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. Vitório, estou à sua disposição, obrigado por esse momento aí. Eu que agradeço, presidente. É sempre, a porta sempre aberta, o senhor sabe disso. Presidente, diante do que nós estamos vivendo agora, é de fato o momento de depuração. É de fato o momento de encontrar o caminho dessa limpeza dentro de um partido que vejo ainda em construção, presidente. É, mas são pouquíssimos parlamentares, Pitório, que são contumazes em fazer besteira. Se cavocar um pouco mais, acha muita coisa. Nós temos que ter um compromisso com o povo brasileiro, é só isso. É um básico, né? Você pode ver. Muita gente se elegeu, basicamente, sem recursos, e o povo acreditando na nossa proposta. Não pode, agora, achar que vai mudar. Por exemplo, não vou falar o nome, mas não é do... Uma candidatura pelo Brasil aí. Ou a gente é cabeça, ou é vice. Enquanto passei por lá há poucos dias, a maravilha. Houve segundo turno. Já tem uma maioria dentro desse partido, que não é o nosso, buscando apoio do PT pra ganhar o segundo turno. É duro você trabalhar dessa maneira. Porque, no final das contas, vem pro meu cobre essas questões todas. Vale tudo pra ganhar a eleição? Não, não vale, não. Eu falo, né, gente? Fica falando, não, é o centrão, é o centrão. A esquerda, você acha que vai ver o Nunes como centrão? Ou qualquer um desses do Péle como centrão? Não, a extrema-direita é o Bolsonaro, que sacou o pinta, dá rachadinha. Não tem que dizer que tem que ganhar ou perder de quatro deitado ou de joelho, não é isso. Mas temos que ter uma linha e seguir essa linha. Eu tô aqui num dos estados talvez mais ricos do Brasil. Porque na Amazônia você não pode fazer nada, o estado do Amazonas. Eu tô em Pará. E é um estado riquíssimo em minérios em especial. Por que esse país não vai pra frente? Com tanta riqueza mineral, com tanta oportunidade pro agro, com biodiversidade, com belezas naturais. Por que não vai pra frente? Escolhas. Lamentavelmente, uma parcela, uma pequena parcela da classe política não tem respeito para com votos. E essa pequena parcela acaba contaminando todo mundo. Ou nós damos o exemplo, acima de tudo, e vamos em frente, fica difícil a gente perseguir, mudar o destino do nosso Brasil. O Maranhão, o estado, repito aqui, é emblemático para o meu partido do Péle. Eu não mando no Péle, o Valdemar, que é o presidente, mas não dá pra continuar com esse tipo de gente no Maranhão à frente do partido. Ou se não dá pra sair, tudo bem. Não dá pra sair, não dá pra tirar. Vamos ter que conviver com essa podridão desse político do Maranhão. E quem quiser sair do partido, que saia. Sem problema nenhum. Não pode, por três ou quatro, você sacrificar noventa em nosso país. É a notícia que eu vi agora na imprensa. Lamentavelmente, eu não posso conversar com o Valdemar. Estou proibido de conversar, né? Porque nós somos aí duas pessoas péssimas para o Brasil, segundo Alexandre de Moraes. Tem nos prejudicado muito, como, por exemplo, a suspensão do X, até o final do primeiro turno, atrapalhou a gente também. Era pra ter uma vitória maior ainda, como vamos ter agora em várias capitais do Brasil, das nove que disputamos. Eu acho que não, não vou dizer todas, né? Que seria demais. Mas na maioria, nós vamos conseguir eleger os nossos candidatos do PM. Como, por exemplo, eu estou aqui agora em Santarém. E aqui não é a capital, mas é uma cidade importante. Estava aqui agora com o candidato a prefeito, rodando aqui, caiata, fazendo discurso. O povo gosta da gente, gosta dele. Ele perdeu com a pequena margem do primeiro turno. Tem tudo pra reverter agora. Mas é um sacrifício pra todo mundo. Sim. E o mínimo que nós, não é que devemos esperar, é exigir ou esperar, é um bom trabalho com a pessoa que a vez eleita e tem a certeza que o prefeito daqui fará um bom trabalho. como na grande maioria das prefeituras pelo Brasil. Ou a gente faz algo diferente, ou a gente vai sucumbir pra essa podridão que a gente sabe que tá aí. Nossa, é tudo que a gente... A turma aqui, anti-caçado, né? É tudo que a gente queria ouvir. Tudo. Ninguém consegue entender um cara sai da cadeira presidencial. Lavou nossa alma. Olha, ah, é inocente, é erro, mas 15 bilhões de reais... Quem tava caindo no golpe, achando que tem que se dividir, a direita se dividir, não sei o quê. Vamos botar pra realidade? Vamos botar pra realidade? Mas foram devolvidos pro pessoal que roubou o Brasil no governo Lula-Dilma. Isso é nem condenação. E tá aí, tá claro o que tá acontecendo no nosso país. Eu levo uma vida de cão pelo Brasil. É ameaça, é chafudo a minha vida toda. É ameaça de prisão, é tentativa de matar gente que existe. Eu não falo isso pra falar que eu tô inventando coisa. Mas não tá pro nosso país, pô. O meu partido, a grande maioria, é consciente disso. Não pode, três ou quatro, estragar nossa vida e usar o nosso nome pra reeleição em 26. Não tem encabimento isso. Não tem encabimento isso. São bandidos. Um pessoal que tá no Maranhão, pô. Se não são todos, é a maioria. Que tem que ser expurgado. Ah, não tem bolsonarista lá. Quer dizer que não tem pessoas honestas no Maranhão. Eu tive só no ex. Olha só. Lá, na capital, o vice nosso era de um candidato do Partido de Esquerda. Que fez um trabalho junto lá na CPMI pra me arrebentar comigo. Eu fui lá dar uma focha pra outra pessoa. Um tal de igreja do PRDB, número 28. Lógico que tava com dois por cento, passou pra três. Tudo bem. Fizemos a nossa aposta. Mas nós paramos São Luís do Maranhão. E temos como no Maranhão fazer quatro ou cinco deputados federais que vão orgulhar o Estado, o partido e o Brasil. Não posso entender alguém falar. Eu não sei se essa pessoa falou ou não, né? Mas eu vi na imprensa. Não tem bolsonarista no Maranhão. É senão que não tem pessoa desfeita no Maranhão. É lógico que não tem pessoa desfeita pra que seja votada. Mas eu não vou ser eleita. É isso que nós queremos. Eu agradeço ao espaço que começou uma onda de crítica em cima do partido. O Cadê fez quatro, né? Se não são quatro, pelo menos dois deputados do Maranhão que não dá pra continuar em nosso meio. Presidente, só uma última pergunta. Como o senhor está construindo e nós podemos ajudar buscando a elegibilidade do senhor? Qual é o caminho que o senhor vai encontrar pra que de fato isso aconteça? E como o Brasil pode ajudá-lo nessa missão, presidente? E toda a primeira coisa, a pessoa está ineligível por quê? Roubou dinheiro, desviou, pegaram com dinheiro na cueca, pegaram dinheiro na conta dele no exterior, o abuso, né? Não existe isso comigo. Eu tenho duas ineligibilidades. Abuso de poder político. Me reunir com embaixadores. Dois meses antes, o ministro Fachin, que presidiu o TSE, havia de ser reunido com embaixadores. Não é política dele. Está errado ele fazer isso aí. Ele não pode convidar ou convocar embaixadores com uma palestra. Ele tem vindo a palestra e é o seguinte. Então logo o TSE anuncia o resultado, o seu servidor deve reconhecer o ganhador. Será que já sabia que o Lula ia ganhar? Porque se tivesse dúvida, com toda a certeza não falaria isso. E eu me reuni com embaixadores e mostrei um inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, que ninguém da imprensa quer tomar conhecimento desse inquérito. Então aí foi a primeira condenação. É justo isso? Reunir-se com embaixadores e fiz crítica sim à União Eletrônica. Eu apresentei desde 2012, eu já tive projeto, emenda, para o voto impresso. Isso é crime? Queria perfeitar o sistema eleitoral? E a outra, abuso de poder econômico, como se a estrutura do 7 de setembro, lá em Brasília, fosse feita por um comício mesmo. Teve lá o desfile normal da tropa, aplaudida, cheia, Brasília cheia. E atrás depois, um evento político, que teve lá o carro de som do Silas Malafaia. Não foi patrocinado por mim, o carro de som foi do Silas Malafaia. Isso é abuso de poder econômico, pelo amor de Deus. Primeiro é mostrar a incoerência, a perseguição do TSE. Julgamento político, para me afastar das eleições de 26. Porque eu fiz diferente no Brasil. Eu botei um freio na corrupção. Você está vendo aí, estatais dando prejuízo bilionário. Comigo era lucro bilionário. Olha os Correios, quase 2 bilhões de prejuízo, em mês de 2 anos com o Lula. Comigo o lucro foi bilionário. Olha o que nós fizemos com teto de gasto. O Lula não tem teto de gasto. Gasta a vontade, endividou o Brasil nesse 1 ano e meio e mais 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Você não acha nada do Lula. Me apresente uma obra, um feito do Lula. Não tem nada. Zero. Com agentes com toda dificuldade. Olha o PIX. Tem que cobrar qualquer taxa. Olha o PIX. Sem qualquer taxa. Está aí. Amém. Levamos água para o Nordeste. Tinha obras particulares, como a Norte e o Sul. faltavam aí 1.100 quilômetros e não era concluída por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente criava dificuldade. Conosso não teve dificuldade. Foi concluída a Norte e Sul. Pergunte agora, não vou te responder, porque a ferrogrão de Sinop, a Miritituba, está 5 anos parada. Está tendendo interesse de quem? Quem decidiu pará-la? Esse é o nosso Brasil. Olha só. Desculpa aqui. Vou abusar o teu tempo. Ficou na verdade. Ficou na verdade. O pessoal conhece o Inmetro. Inmetro. Na metade do meu governo, três portarias estavam na eminência de serem baixadas pelo presidente do Inmetro. Uma portaria criava, obrigava as bombas de gasolina do Brasil todo a ter um chip. Outra portaria mexia nos tacógrafos de caminhões, de vans, de ônibus. E ao mexer no tacógrafo, a inspeção não era mais de dois em dois anos. Passava a ser em um ano. E o tacógrafo tinha que ter feito uma atualização nele. E a última, que queriam trocar todos os taxímetros do Brasil. Eu não sei quantos são. Possivelmente, acima de 300 mil taxímetros do Brasil. Não deixei acontecer isso. E o que eu fiz? Mandei todo o pessoal do Inmetro embora. Botei um coronel lá. Ah, botou um coronel. Um coronel formado pelo IME, que deu conta do regado, fez um novo estatuto. Onde tínhamos que atender o consumidor e o empresariado e não os lobistas. É uma coisa que eu não tinha falado explorado isso. Entre tantas e tantas outras coisas. Olha o posto de Sanfro. Dava prejuízo que esses milhões por ano passaram a dar lucro. Esse um bilhão ia para o bolso de quem? De alguém. Que me teve como inimigo. Olha, Itaipu Binacional, a empresa mais cobiçada do Brasil. Por quê? Por ser binacional, não era auditado e não é pelo TCU. Pode meter a mão à vontade, meter a mão até o sovaco e não tem problema. Olha a Petrobras. Dilma entregou para o Temer uma Petrobras com dívida de 900 bilhões de reais. O Temer começou a sanear. Nós adiantamos também. Pagamos a maior parte da dívida. A Petrobras agora voltou a dar prejuízo. É só mal feitos pelo Brasil. me viraram a minha vida de cabeça com ar, pô. Não acharam nada. Joia, vacina, agora querem me prender por tentativa de golpe. Olha, que tentativa de golpe? Olha, ele queria o Estado de Sítio. Estado de Sítio não tem decreto presidencial, não. A gente mandou uma mensagem para o Parlamento pedindo que o decreto seja feito e os seus motivos. Vocês sabem o motivo do Estado de Sítio e ninguém sabe. Se a PF sabe disso, mostre. eu fico no discurso vazio, tentativa de golpe, dar golpe depois das eleições. Ora, meu Deus do céu, é só falhácia, narrativas, mentiras, que a marca está aí. Se eu sou bem recebido pelo povo do Brasil todo, é porque o povo tem a memória do que foi o meu governo. Enfrentamos uma pandemia, que eu falei a verdade para o povo sobre a pandemia. Enfrentamos a guerra lá fora. Eu fui lá na eminente da guerra falar com o Putin. Resolvemos a questão de fertilizantes para o árvore. Bem, tem tanta coisa para falar que você pode ver. Quem quer ajudar a consertar o Brasil é perseguido. Agora, temos que ter uma base. A base é o partido. Se a base é o partido, esses parlamentares, quanto mais, quer dizer, mais de uma vez pegam em corrupção, eles têm que deixar o partido. Não quer deixar, vai ser expulso. E eu não estou atacando ninguém. Eu estou vendo... Exatamente o que eu estou vendo na imprensa agora, como eu não posso conversar com o Valdemar, para que esse mal não prospere, eu estou falando com vocês. Esses dois parlamentares, Maranhãozinho e Pastor Gil, não pode ficar mais no partido. Posto final. Todos nós estamos sofrendo com isso. Ah, não tem bolsonarista no Maranhão, tem gente honesta no Maranhão, sim. Tem o próprio Igreja, do PRTB, que perdeu a eleição, quer vir para o nosso lado. Tem deputado lá, suplente, que está lá na suplência agora, que quer realmente assumir o partido. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos entrar na bala comum, ou vamos pegar o ministério com o Lula. Igual está o seu Kassab aí, com três ministérios com o Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com três ministérios no PT, com secretaria do governo do estado, com secretaria do município, ou seja, um partido de negócio, o PL não vai voltar, se voltar, não vai ser por vontade minha. O que nós queremos é, não é ser o grande ético, o pai da ética, o certinho, mas certas coisas que saltam aos olhos, tem que cortar na própria carne, meu Deus do céu. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Vitória. Eu que agradeço, senhor presidente. Presidente, lembrando, o senhor está em Santarém hoje com o JK do Povão, amanhã... Pois não, pois não, presidente. Amanhã é, amanhã é... João Pestrou, na Paraíba, e no sábado é com o Bruno Henrique, lá em Belo Horizonte. Perfeito. E, presidente, amanhã, dez da manhã, Melo Araújo, será o nosso entrevistado por aqui, na Uri Verde, viu, presidente? Olha, conversa com ele sobre como nos conhecemos, como eu coloquei na CEA GESP, lá são 50 mil pessoas que passam por dia lá, maior entreposto de produto do campo da América Latina, lá tinha tudo que você podia imaginar de ruim, ele arrumou, inclusive dívidas, saneou as dívidas, mostrou que é um baita do gestor, e ele fala pra mim, vai falar pra vocês, uma vez eleito o Nunes prefeito, ele é vice, não vai ser vice de gabinete, ele vai ajudar o prefeito a administrar a cidade, onde tiver coisa errada, ele vai falar com o prefeito pra que essa coisa seja saneada. Presidente, boa sorte em Santarém, um abraço ao JK do Bovão, candidato aí da cidade de Santarém, e muito obrigado pela confiança. Então, né, gente, vamos limpar esse centrão aí, já era de começar a fazer a faxina, não achar não? E até a próxima. Tchau, tchau.